Ai, Leviatão, eu fico tão, mas tão indignado por isso que aconteceu Dá até uma tristeza, olha aqui Eu sei porque que meu pescoço tá quebrado Mas, não dá pra saber O verde está de novo desaparecido Ai, eu quebrei meu pescoço também Mentira, pai Ai, se consertar É, Leviatão, vermelho Não tem muita coisa pra fazer, não Eu, sendo já o Leviatão, já sou bem velho Quantos anos você tem mesmo? Ah, esqueceu o ano do seu próprio pai Eu tenho 64 anos Mas mesmo que eu me sinta observado É, pai Ai Eu meio que estou procurando o verde Você não pode procurar ele Você ainda pode ser muito novo Vai ver que tem, sei lá Uma pessoa sequestrando ele Ela tem uma arma, uma faca, sei lá Ela pode te sequestrar também Não fala isso, pai Me deixa com medo Ah, tá bom, filhinho O pai te ama, mas Toma cuidado mesmo assim, tá bom? Eu não quero que aconteça nada com você Ai, pai, eu sei Só que eu Contratei um Rinoceronte pra Pra Rinoceronte pra poder Pra poder Caso Caso tenha um perigo Perigo, ele possa me defender Tu contratou um rinoceronte Com o significado disso, meuzinho Nada não Tá bom Eu preciso partir Fico com os teus planos aí Hum 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 Mano, espero que esse meu plano Não seja muito fajudo Ai Que barulho foi isso? Hum Pode ser até o rio que eu esteja aqui Mas se prepare Vamos surpreender Ei Espera 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 Oi Ah Vermelhinho Foi bom te ver O que foi? Ai Ai Eu sei que sua vida tá difícil A minha também já foi Muitas pessoas já me traíram Ei Cara Muitas pessoas já me traíram também Mano Gente Para De De isso te trair E para Daquilo te trair Vamos Dar um foco E vamos ver o que está Entre nossa mente Alguém está Alguém pode estar Manipulando a gente Alguém pode estar Fazendo a gente Ficar maluco Como um sapo Vermelho Aí por aí Ele já tinha me traído Também Ele já tinha me pegado E fingindo que ia me levar Para a prisão Só para todo mundo Ficar com medo Ai Ai Nossa vida é muito sofrida A gente pode tirar um saco O cara lá do abismo Tá Bora lá Gente Gente Infelizmente Eu não vou poder ir Tá bom Tá Bora lá Bora Espera por mim Mas toma cuidado Que meu pescoço Tá torcido Mano Que vida difícil Para Para Rosa Eu posso te tacar o abismo Quando eu quiser Mas eu posso também Te matar Quando eu quiser A gente não era Para ser amigos Nunca 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 Vamos ser amigos 25 Você Pode ser muito velha Agora Cara Socorro 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 Ai Agora Agora É hora de só Dar aquele Puxa saco Quase As pessoas Que Vini sim O que você está fazendo aqui O rosa Me empurrou De um abismo Ele estava com alguma arma Sei lá Ele estava com Um bastão Assim Seu Sarafralho De rosa O que você fez Me dá esse bastão Aí Bastão Você não tem Nenhum Então Vim Se É o culpado Ele mentiu Para mim Bem como eu esperava Se eu vim assim Da mãe Cala a boca De ser mentiroso Por que que eu estou Por que que eu estou Só mentindo Para a gente Você só Caiu no abismo De propósito Complicado Minha vida Olha Então Vim sim Você vai ser preso Vida ruim Ou vida boa Eu posso ter Até Dado um pouquinho Demais Mas o que eu posso Dado mesmo É O seu fim Daqui a pouco Eu preciso dar um jeito De escapar Só que é muito duro Esse negócio Daqui a pouco O caminho Vem embarcar Tchau Pode ir Pode ir Pode ir Para 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 Quero conversar Com Rosa Ou Quero conversar Com Vinic Aqui Motorista Não fica bravo Comigo Só porque eu falei Que eu ia conversar Com eu Mas tudo bem Só me enganei Tá bom Tá bom Tá bom O que você vai fazer Então Tá O que você vai falar Agora Seu traidor Rosa Esse penhasco Aqui É ainda Mais alto Quantos quilômetros Tinha aquele outro lá Então Cinco metros E esse Cento e cinquenta e sete Milhões de metros Para de ir Não cara Por favor Não Eu Não Hora de Embarcar Fala aí Galera Graças a Deus Que eu tenho Minha asa Fala aí Brothers Peraí Mas não tinha te Botado no abismo Traição Não é traída O mágico Morreu pela magia Polícia Polícia Amismador Amismador Que é Não pode atrapalhar Outra hora Não Tanto Preno Olha Quero só fazer Uma Pergunta Curuso Curuso Eu descobri uma coisa Coisa é Eu posso te atrair a qualquer momento Ah tá Agora é o reino das traições Sim Cadê esse idiota Fala aí Caramba 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 o que Caramba o que Eu já prendi Esse cara aqui Agora eu quero Prender você Eu não Eu não Cara que é só fazer Me assustar Cara que é só fazer me assustar Vai Vai me diga Me diga Vai logo Não tenha medo Cara Vai Tá bom Não tenha medo Eu sequestrei o vídeo Trabalh 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 Trabalh